OU Tô aqui tomando uma simples Já até acabou essa aqui Só um gola Já comi Já tô tomando um gola E aí véi O que rolou é o seguinte Acabei de postar um vídeo xingando aí um Sei lá o que De DJI, atendimento Posso sei lá o que OU vai vendo véi A DJI se acha Só porque vocês Babam ovo da DJI Ô na moral véi Eu tô com um drone Lá em casa Que precisa de dois conectorzinhos Que deve custar 5 reais A DJI Não quer me vender isso Eles sabem quem eu sou Eles me conhecem, não querem me vender Porque é drone de 30 mil conto 40 mil conto né Se fosse um Mini 2 Se fosse um Telo Eles me mandariam de graça Tá Pediram o número do drone Eu postei isso ontem Eu mostrei pra vocês Eu só tô precisando de duas bostas De conector véi Eu não tô achando em outros lugares Procurei com outros técnicos Que são da DJI Eles também não tem Pediram pra DJI A DJI não dá A DJI sabe que eu quero esses dois conectores Não querem mandar Porque se não Não, não, não Pera aí É uma placa de 3 mil Aquele cara cabelando esquisito Vai conseguir arrumar Com esses dois conectores Isso vai abrir brecha Pra outros aparecerem E fazerem a mesma coisa Ah, toma no cu véi Isso a vacalha é a minha cachaça aqui Na moral A vacalha Trabalhei até agora pouco Eu tava ressuscitando um Mini 2 Eu vou pôr aqui do lado aqui O Mini 2 Que eu acabei de ressuscitar Hoje eu me enchi em dois Mini 2 Um deles Não vai ter jeito Não vai ter jeito O outro teve jeito Então a gente põe pra torar, rapaz O dono falou Beleza, eu quero o drone Aí Botei pra ferver, rapaz Agora Eu precisando de dois conectorzinhos E não acho no mercado Pra terminar um drone caro E a DJI se nega a entregar Beleza Eu tô com óculos lá Um pelinho, hein É, eu vou cortá-lo amanhã Tô com óculos lá Que precisa de um cabinho flat A DJI também não quer mandar Quer mandar a placa inteira Cabinho flat Barato A placa inteira é cara Olha A DJI tem que entender o seguinte O nome significa DJI E não D-E-U-S Ajuda aí DJI Na moral Vou assim meter no sarrafo aqui Eu não sou o técnico da DJI Eu não sou nem técnico, tá? Eu só dou real pra vocês Eu sou estranho Eu, na verdade, pouco me fodo Pra as culturas humanas Pro maquiavelismo humano Eu pouco me fodo pra isso Mas o negócio é o seguinte, velho Vocês já são uma empresa grande no mercado Vocês tão miguelando Dois conectorzinhos E um cabo flat Para que os donos Desses dois drones Gastem um absurdo Pra comprar as placas Será que tá faltando em vocês Pós-atendimento Vergonha na cara Ou caráter Hã? Qual dos três tá faltando a vocês? E aí DJI Qual dos três Está faltando pra vocês?